Atenção, um, dois, testando A Costa Rica agora ela tá em um dos meus cinco lugares preferidos no mundo Voltamos para esse lugarzinho encantado e exploramos muito a onda de avelhanas A gente conseguiu surfar muito por a gente estar de frente pro pico Uma natureza assim muito pura, a gente tá num hotel que, nossa, tá no pico exato A gente atravessa pra chegar na praia uma ponte no meio de um mangue Com uma paisagem que eu nunca vi na minha vida, assim um negócio realmente único Esse lugar é incrível, é bem como eu gosto, assim, é muito calmo, muito tranquilo Você se sente em conexão com a natureza, com uma onda super amigável, assim E dá pra todos os níveis, assim, a gente conseguiu se entender bem com a avelhanas Eu tô surfando desde janeiro desse ano Assim, um pouquinho mais de seis meses e sempre foi um sonho surfar Sempre quis fazer uma surf trip, assim, internacional Mas sempre achava que o nível não tava ainda, não ia conseguir surfar e nada E aí agora eu falei, ah, eu vou mesmo assim, eu acho que vai ser legal Aí uma amiga topou, a Fernanda E ela que me estimulou bastante a vida, a continuar Que na verdade eu pratico outros esportes, né, eu faço escalada e tal E o surf foi outra forma de viajar, de embalar na natureza Que é o que mais me chamou atenção na Costa Rica E a vibe desse lugar não tá igual É muito diferente, os locais são incríveis A gente tá com um instrutor local, o Otto Ele é sensacional, sabe muito sobre o pico Ele olha, assim, a onda, olha a formação Ele sabe exatamente te falar o lugar que você tem que ir Ele é muito good vibes E coloca a gente pra cima e transmite segurança Isso é muito legal também E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti